Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Estando à mesa Com seus discípulos Jesus profundamente Comovido Jesus ficou profundamente Comovido e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo Um de vós me entregará Desconcertados Os discípulos olhavam uns Para os outros Pois não sabiam de quem Jesus estava falando Um deles A quem Jesus amava Estava recostado Ao lado de Jesus Simão Pedro Fez-lhe um sinal Para que ele procurasse saber De quem Jesus estava falando Então o discípulo Reclinando-se sobre o peito de Jesus Perguntou-lhe Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem o deram o pedaço de pão Passado no molho Então Jesus Molhou um pedaço de pão E deu a Judas Filho de Simão Iscariotes Depois Do pedaço de pão Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse O que tens a fazer Executa o depressa Nenhum dos presentes Compreendeu Porque Jesus lhe disse isso Como Judas Guardava a bolsa Alguns pensavam Que Jesus Lhe queria dizer Cumpra o que precisamos Para a festa Ou que desse alguma coisa Aos pobres Depois de receber O pedaço de pão Judas saiu Imediatamente Era noite Depois que Judas saiu Disse Jesus Agora foi glorificado O filho do homem E Deus foi glorificado Nele Se Deus foi glorificado Nele Também Deus O glorificará Em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos Por pouco tempo Estou ainda convosco Vós me procurareis E agora vos digo Como eu disse Também aos judeus Para onde eu vou Vós não podeis ir Simão Pedro perguntou Senhor Para onde vais Jesus respondeu-lhes Para onde eu vou Tu não podes seguir agora Mas me seguirás Mais tarde Pedro disse Senhor Por que não posso Seguir-te agora Eu darei a minha vida Por ti Respondeu Jesus Darás tua vida Por mim Em verdade Em verdade Te digo O galo não cantará Antes que me tenhas Negado três vezes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vai sentando Vai sentando Para mim Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu Estás Dentro De mim Minha alma Se abateu Nas tua mão Contigo Me escondeu Em tua presença Oh Deus Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão Me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda O louvarei Eu louvarei Levanta as tuas mãos Deus Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Mais forte Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu Estás Dentro De mim Minha alma Se abateu Nas tua Mão Tudo Me escondeu Em tua Presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão Tua mão Me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda O louvarei E eu O louvarei Só você Quando eu chorar Quando eu chorar Não me lembrar Não me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda Pois ainda O louvarei É o louvarei Só as vozes Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Vou Que até aqui Que até aqui Tua mão Tua mão Me sustentou Tua mão Me sustentou Olha pra ele E canta Digo Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Filhos Hoje A liturgia Já nos coloca Na última ceia Eu quero que você tenha muito presente Essa imagem A mesa É sempre um lugar De partilha De intimidade É verdade ou não é? Por isso Nós católicos Temos o nosso culto Ao redor de um altar Onde aqui Acontece o santo sacrifício Do altar Mas eu poderia dizer Que também ao redor De uma mesa Onde aqui Nós podemos entrar Em intimidade Com Deus Vejam Nessa última ceia Jesus Ele vai dizer assim Eu desejei ardentemente Comer convosco Esta ceia Era próximo A Páscoa do Senhor Estava Jesus Com todos os seus apóstolos O apóstolo mais novo João Começou a caminhar com Jesus Tinha 17 anos Aliás Aliás de 15 Para 17 anos E também ali Estava Judas Iscariotes É interessante Perceber De um lado João Do lado do coração Do outro lado Judas Jesus Jesus Tinha Passado por muitas emoções Na subida Na subida para Jerusalém Quem veio na missa De domingo Eu falei Que um dos momentos Mais emocionantes Foi quando ele Chega na frente Do túmulo de Lázaro E chama ele Para fora Jesus A palavra de Deus Diz que Jesus Ficou consternado Quando soube Que o seu amigo Estava morto Consternado Ou seja Estremeceu por dentro Estava entristecido Agora vejam Nosso Senhor então Vai para Jerusalém Vai cear com seus apóstolos Do jeitinho Que Jesus falou Estava tudo pronto E aí No meio da ceia Jesus diz assim Um de vós Vai me trair Aquele que vai me trair É aquele que Eu vou passar o pão No molho O molho de vinho E vou dar para ele comer Engraçado que naquele momento Estão prestando atenção No que o padre está dizendo? Naquele momento Um começou a olhar Para a cara do outro E Perguntavam assim Queriam que João Falasse para Jesus Quem era Que ia trair? Mestre, quem será? Um olhava Para a cara do outro Como se Não tivesse Como trair Jesus Como se Tivesse firme Como se Tivesse em pé E vejam gente Ao longo da caminhada Com Jesus Em alguns momentos Eles chegaram A se acotovelar Porque Eles queriam Que Um fosse maior Do que o outro Os discípulos do mestre Nós sempre pensamos assim né? O outro É que pode trair Eu não É sempre assim O outro É que é mal Eu não Quando nós tratamos Dos nossos filhos Nós sempre pensamos assim O filho do outro Pode cair O filho do outro Pode usar droga O filho do outro Pode se prostituir Eu não Não é assim? Amados O que somos nós Sem Deus? Nessa mesma ceia Jesus disse para eles Sem mim Nada podeis fazer Sabe Essa ceia Era a ceia final Jesus estava deixando O maior testamento Que era a sua palavra A palavra E a eucaristia Sem mim Vocês não podem fazer nada Hoje Jesus está dizendo Para você Que está aqui Sem mim Você não pode fazer nada Sem mim Você caiu Sem mim Você afundou No pecado Sem mim Você caiu Na depressão Sem mim Sabe Você foi tendo crises Na tua vida Inclusive Essas crises Atingiram teu matrimônio Sem mim Você foi ficando triste Sem mim Você foi perdendo As forças Para você continuar Porque você se afastou De mim Meu filho Você foi caindo No meio do caminho Agora o que é mais bonito É assim A gente prestar atenção Que em todas as nossas quedas O Senhor nos sustenta Ele nos levanta Em todos os momentos Para a gente poder levantar E dizer verdadeiramente O Senhor está comigo E Ele sempre Estará A me levantar Diante disso Prestem atenção Eles começam a se questionar Quem vai trair E aí Não é somente Um que trai Um Troca Jesus Por 30 moedas E Jesus diz assim Olha Quem vai me trair Executa O que tem para fazer Agora preste atenção Judas Passou 3 anos Com Jesus Comeram 1 quilo de sal Juntos Foi para os mesmos lugares Que Jesus estava Viveu Viveu as tristezas Que nosso Senhor Tinha vivido Viveu as alegrias Com Jesus Imaginem que Judas Estava nas bodas De Caná Quando ele viu Jesus cuidar Daquele povo Que estava passando Por dificuldade Agora Diante de tudo aquilo Que viu Os milagres Em Jericó Tinha um grande problema Judas olhava somente Para ele E quando a gente olha Somente para nós Nós não conseguimos Perceber Aquilo que Deus Está querendo realizar Na nossa vida Quando nós somos Egoístas demais Nós não conseguimos Perceber a ação de Deus É verdade ou não é? Diz para quem Está do teu lado Abre o olho Se você for egoísta demais Aliás Se você for egoísta Você pode não perceber O agir de Deus Na tua vida Então vejam Diante de tantas coisas Que Jesus fez Judas não percebeu Pegou e cedeu ali As tentações do maligno Vejam assim como o diabo Ele acabou tentando Adão e Eva Que foram chamados Por Deus Para viver no paraíso Também Judas Foi chamado A viver com Cristo Na sua intimidade Também você foi chamado A viver o teu batismo Na intimidade Com Jesus E a todo instante Eu tenho que te dizer Que Satanás Está te tentando Para que você troque Nosso Senhor Agora não mais Por trinta moedas de prata Mas que você troque Nosso Senhor Pela prostituição Pelos teus prazeres Você troque Jesus Por uma pessoa Você troque Jesus Pelo dinheiro Você troque Jesus Pelo churrasco Você troque Jesus Pela compra Você troque Jesus Pelo trabalho Nós vamos deixando tudo Nós vamos abrindo mão De tudo E nós vamos deixando Jesus Para trás É assim ou não é? Quantas vezes Nós acabamos traindo Jesus Ao longo da nossa vida Não pense que você Que você não é capaz De trair Por isso Sabendo dessa realidade São Paulo escreveu Quem está de pé Cuidado para não cair Cuidado para não sucumbir Porque não tem ninguém Que permaneça em pé E quando nós achamos Que nós somos bons Que somos melhores Que outros Nós caímos Pedro disse pra Jesus Nessa mesma noite Senhor Eu jamais te trairei Eu vou estar sempre contigo E aí Jesus disse pra ele Pedro, Pedro Tu não sabes o que falas Porque Pedro estava preso ainda Ao egoísmo dele Estão entendendo? Esperavam que Jesus Viesse resolver os seus problemas Somente Mas não almejava a salvação Do seu coração O que é que você quer? Será que você almeja a salvação? Por que que você veio aqui? O que você veio buscar de Jesus? Você veio pedir só uma bênção Para Deus te abençoar Tirando uma enfermidade Te abençoar Te dando algo pra comprar Te abençoar Dando emprego Te abençoar Dando saúde Ou você veio pedir pra ele Salvação de alma? Judas não tinha compreendido o reino Judas não compreendeu Que o reino que Jesus Estava pregando Não é daqui O reino de Jesus Não tem ouro nem prata Aliás O ouro A prata E toda riqueza É o próprio Jesus E ele trocou por 30 moedas de prata Trocou a maior riqueza Por 30 moedas de prata Diante disso Diante disso Hoje Nós olhamos Para alguém Para alguém que nunca traiu Que nunca deixou Jesus Uma pessoa que sempre esteve ao lado de Jesus Nos sofrimentos Nos sofrimentos Nas angústias Que chorou Que enxugou o sangue de Jesus Nós olhamos para a mãe de nosso Senhor Que nunca quis nada Porque o amor Porque o amor de uma mãe É um amor verdadeiro Um amor tão sincero É um amor que não pede nada em troca É verdade ou não é? Tantas mães aqui Tantas mães Tantas mães Tantas mães que Ao longo da vida São capazes de perder tudo De deixar tudo De abandonar planos Simplesmente Para poder estar do lado do filho E para ver o filho feliz Nós carregamos a imagem de Jesus sofrido Porque na imagem de nosso Senhor Nós encontramos nossas quedas Na imagem de Jesus Nós encontramos nossas traições Em cada vez que nós caímos Nós traímos Nós traímos Nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Você está entendendo? Por três vezes O Senhor caiu Cada vez que Ele cai É o peso do nosso pecado É a tua traição É aquilo que você pecou Quando você traiu Quando você viu Coisas indevidas na internet Quando você roubou Quando você encheu tua cara Quando você usou droga Ali pesou a cruz Sobre nosso Senhor E Ele caiu Mas para não te Para não se esquivar Ele levantava Ele levantava e abraçava a cruz Ele levantava e abraçava a cruz Amava a santa cruz A cruz gloriosa Que nos liberta dos nossos pecados A cruz gloriosa Que carrega teu pecado A cruz gloriosa Que carrega tua maldição E tua enfermidade Ele agarrava isso E carregava até o fim E quem estava E quem estava junto dele A mulher A mulher Que nunca abandonou Nosso Senhor A mulher Que permanece em pé A mulher Que sempre esteve A olhar para Jesus Com seu coração Traspassado De dor Que somente uma mãe Sabe O que é que outra mãe É capaz de passar Esteve de pé E ali permaneceu Até o fim Sabe por quê? Sabia que Jesus Tinha que cumprir A obra de redenção Para que os filhos adotivos Os irmãos de Jesus Pudessem ter a salvação Olhando para Maria No caminho da tua vida Ela também está de pé No caminho da tua vida Ela também está a te olhar No caminho da tua vida Ela vai ao teu encontro Para te levantar E se você já não tem mãe Nessa terra Você pode ter certeza Que é ela Quem ocupa O lugar da tua mãe terrena Assim como fez Com São João Paulo II Assim como fez Com tantos santos A Virgem do Perpétuo Socorro É aquela que está No teu caminho E que quando você cai Ainda traindo Jesus Ela estende a mão Para dizer assim Levanta filho Que eu estou contigo E se você está desanimado Porque está com depressão Ela diz Levanta meu filho Eu estou contigo E se você errou Porque não prestou atenção Na palavra do Senhor Ela diz Vamos Vamos Levanta Engole o choro Engole o choro Engole a tristeza E eu vou repetir E eu vou repetir as frases Que ela disse Para São Juan Diego Talvez você esteja triste Nessa noite Eu não sei como você está Talvez a angústia Tenha batido no teu coração Eu não sei Mas eu quero te dizer Que não é uma noite De tristeza É uma noite De esperança Deus te trouxe Deus te trouxe aqui Para te levantar Ainda que você estiver passando Pela tua cruz Ela jamais te abandonará Amém Dá uma salva de palmas A Virgem Maria Mais forte Aquele que ama A Virgem Pode aplaudir bem forte Ela Que no caminho do católico Dá força Para que ele possa continuar Maria É tua mãe Tua intercessora Diga para quem está do teu lado Pede a Maria Ela está do teu lado Ela te dá força Para você continuar Amém Vai ficando em pé Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Digo a minha alma Legenda Adriana Zanotto